E galera, adicionaram um novo modo de Skywars, Skywars o que? Um Skywars ranqueado, pra quem não sabe como funciona o sistema de ranks é o seguinte, quanto mais você ganha você vai ganhar uma pontuação, se você perder você perde uma pontuação, e com isso você pode tornar o melhor player de Skywars ou o pior player de Skywars do mundo, é isso, não é muito bom, eu joguei umas partidas em live stream, ontem teve um live stream de Skywars, se você quiser assistir vai estar na descrição, caso você clicar aí na descrição você consegue ver a live stream, e vamos lá galera, você tem que vir aqui no Hypixel, no Hypixel né, e clicar nessa placa aqui, eu tô no rank não, eu tive que estudar E aí, dá pra saber meu rank, é, start os views, é aqui, aqui, peraí, aqui? Não, deve ser aqui, beleza, Skywars, peraí, cadê o Skywars? Aqui, Skywars, rank dele tem uns 5 wins em ranqueada, minha posição no rank dele é de, eita porra, 71 mil, ok, tem 71 mil e poucas pessoas na minha frente que são melhores que eu, sendo que aqui são 4 players apenas, e é um PP da 1.9, infelizmente, já dá 1.9, se não for usar 1.9 eu teria uma vantagem muito maior, tá, e isso me deixa bem triste até as vezes, bom, vai começar 7 segundos, ok, esse mapa é bem pequeno, a galera consegue ir pra ele do outro bem rápido, vamos fazer o seguinte, vamos pegar o nosso baú da nossa ilha, no meio, não sei se tem baú no meio, tem baú no meio sim, peraí, deixa eu tentar, não, não é melhor tentar roçar no meio não, vamos fazer o nosso, peraí, melhor eu vou roxar no meio, pegar um baú no meio e vou embora, um não, ou dois, ou três, peraí tá, pegar uns baús aqui galera, a galera tá tipo, tá tipo na base, sabe, quando a galera tá na base eu vou pegar esse baú aqui no meio eita, lá vem um cara lá vem um cara galera ai, é o seguinte, não tem só 4 players, sabe, tem um buraco gigante que se você não for bom em pacu, você cai se você ficar nervoso, você cai esse aconteceu com o próprio pobre Jotinha, vamos clicar aqui pra jogar outra partida você só clica ali que volta a partida rápido então perder ponto em ranqueado, isso não é bom isso não é bom perder ponto em ranqueado, porque se você perder você perde ponto, então você está não perder pior pior, pior não, é pior bom, próxima partida, vamos lá quanto mais você mata, você também ganha mais pontos eu acho que, não sei como funciona o direito do sistema assim mas deve ganhar mais pontos sim porque tem toda uma colocação e, vamos lá vou tá fazendo o mesmo jeito que eu fiz eu só fiz besteira, vamos lá eu só fui muito ganancioso em querer pegar vários baús só precisava pegar um baú bom e sair aqui, machado, machado é bom nessa versão ai, eu vi um cara, juro que tinha visto um cara espada tem um cara aqui vambora, 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 vambora vambora, 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 galera, vambora, vambora nossa, voltei em casa feliz, cheguei em casa feliz isso é bom, isso é bom, beleza agora nós vamos cometer o E que a gente cometeu antes, não é? eu também eita, eu vou ter que quebrar aquela enchente do meu table nossa, eu devia ter quebrado aspecto flamejante, nossa, pera aí aspecto flamejante aspecto flamejante, é só a minha ou as duas cartas? não, acho que é só a minha hein e eu peguei todos os itens bons do meio então não vai sobrar muito item bom pra essa galera aí não pra galera que ficou pra trás não tem item muito bom não ok, eu vou invocar o blazer agora, será que é bom? pera aí, o som do jogo tá muito baixo, eu vou aumentar o som tem que ouvir os caras se movimentando tem que ouvir inimigo se movimentando beleza, o cara tá com água ali é bom tapar aquela água, né? deixa eu botar o lava aqui isso aqui toma logo essa experiência vai que eu consigo um tempinho pra poder encantar opa, o cara tá com flecha pera, eu tô com uma flecha de força 1 deixa eu botar o roxo dele opa, volta, já tô vendo? esqueci de comer a maçã, você não pode consenso amigo acertei errei, feio opa, ele bugou nossa, minha espada tem aspecto flamejante nossa, eu morri é, é galera eu não sei o que tá acontecendo comigo ultimamente mas na live stream eu fui bem na live stream eu fui bem aqui tá ficando meio difícil tô caindo muito meu ranking agora tem 73 mil pessoas na minha frente como eu ainda tô nos meio que no ranking, partes iniciais é, se eu perder uma partida eu vou pra uma colocação lá atrás agora se eu ganhar uma partida eu vou pra uma colocação muito boa vamos ver se a gente ganha uma aqui, né? pra no meu ranking não ficar tão mal, né? porque se você tem 73 pessoas 3 mil pessoas na minha frente isso não é uma coisa boa não, né? na live stream eu ganhei todas eu falo todo esse live stream na live stream eu ganhei todas, galera fazendo minha estratégia vamos no meio isso deu certo não, 50% deu certo, sabe? ah, não, tem um cara aqui nossa, tem um cara aqui no meio nossa, que susto meu Deus tem espada, tem que ter espada na minha infelizmente o cara preferiu pegar os itens do baú do que vir me matar isso é uma coisa boa até vamos morrer não cair, não cair mais no meu ranking ainda ok, o cara tomou uma porção de geração vamos fazer a estratégia do Jotinha a estratégia do Jotinha é a seguinte você fica aqui no shift e espera todo mundo morrer e aí você vai ok? é muito feio essa estratégia, né? é muito feio caiu no void sobraram dois caras e devem estar brigando agora não sei ainda se estão brigando mas aqui estejam ou estão sim, estão sim caiu um caiu um oi moço desculpa tá com 3 de vida ele 3 de vida ah, nem vou, nem vou pera que eu tava minha espada o baú tem refil então eita, eles já pegaram foi tudo como é que funciona a geração? ah, é um blazer não eu vou ficar aqui então vamos ver o que ele vai fazer se ele vai continuar na ilha dele porque vai ter refil daqui a um minuto vou matar aquele blazer preste só como matar um blazer, galera olha pro blazer encara ele espera ele mandar a bola manda é, ele não acertou bem nenhum ele tem que acertar primeiro pra gente conseguir mas vai ter refil esse refil vai ser bom lá vem o blazer é, isso aí quando a gente erra a gente leva dano stress ball never eu teria acertado ele 35 segundos pro refil vamos ver se ele leva opa, quase levei dano eu tô sem mal de lava sem mal de lava é uma desvantagem muito grande vamos ver se ele vai ser murar com flecha, né tem 22 segundos 17 14 ele tá ligado no refil ele vai tacar a poção de regeneração ele vai tacar a poção de regeneração ele já tá tomando já eita, pegando foi aqui se o blazer vai se tacar ah, ele desceu bola deu o refil é a hora que ele vem o único jeito de matar ele é tacando no voil peraí, eu tava não pegar 1.9 não, galera ganhei meu Deus você tá brincando comigo eu ganhei fiquei em segundo lugar ainda porque eu não fui top kill mas ganhamos isso é o que importa opa, já talvez subi de rank ali top 16% de players é isso não sei se é bom mas caramba, eu fui pra colocação agora você está em 61 mil eu saí de 74 pra 61 mil vocês viram a diferença? você pula muito a colocação vamos na próxima partida ih, rapaz 10 segundos pra começar eu não vou estar aí no meio porque aqui nesse máximo se você for pro meu não tem volta mais não então eu vou ficar aqui no meio vou ficar aqui na nossa base de boa encontro uma coisa a gente encontrou uma coisa legal que eu não tô achando nada nem espadinha de ferro de diamante, quer dizer sempre tem 3 baús cadê o outro? olha aqui aí espada de diamante pelo menos a gente ganhou espada de diamante aqui, pronto estamos organizados deixa eu colocar isso aqui tá bom, tá bom vamos ver a galera foi no meio já tenho no meio já os baús estão onde? estão embaixo tá comendo maçã e tá vindo pra cá porque eu não tô gostando disso, hein o nome dele é parra que eu não fiz desculpa aí todo mundo aí que chama de parra mas se eu não me engano no PP, galera vocês perceberam que não tinha aquele delay eu não sei se teve delay mas eu não percebi delay nenhum bom, se teve ou não não foi tão ruim opa, tem cara brigando ali sabe o esquema da galera brigando brigou, vamos embora tá com nove corações peraí não os itens ah, tudo bem então vem assim não beleza matamos um ganhamos 70 moedas sei lá opa, tem cara aqui cai tem um lava eu vou brigar aqui ó peraí só meu lugar de briga vai ser aqui vou esperar ele boa ah, ele tá voando ah, mas ele vai ser banido não vai ser banido muito feio então se ele é hack, galera eu não queria brigar com ele aqui dentro nossa, tá aqui lava no hack opa falou o hack nossa, levei bola de fogo ah, galera perdi pro hack se precisar o balde de água bom, vocês viram aí o hack eu já tenho meus contatos com o high pixel ele vai ser banido ah, eu vou banir muito esse cara mas então é isso, galera espero que você tenha gostado do vídeo se gostou do seu like aí embaixo que é baixo para o meu canal perdemos infelizmente pro hack aí não caí tanto de ranking não caí, eu caí de ranking deixa eu ver aqui eu não caí de ranking eu matei um deixa eu ver é, não dá pra ver não apareceu bom, galera então é isso espero que você tenha gostado do vídeo se gostou do seu like aí embaixo que é baixo para o meu canal lembrando, hoje tem vídeo às 3 horas ou às 4 horas a gente vê aí no horário então é isso, galera valeu, beijos e até mais fui